Olá, hoje nós vamos convidar você que está em casa para conversar sobre o homem, não o sexo masculino, sobre a figura do homem em relação à sociedade e todas as suas neuroses, dificuldades e problemas que enfrentam nas relações sociais com outros homens, com outras mulheres, enfim, no trabalho, no lar, nas suas relações mais íntimas, inclusive, desse medo de chorar e de enfrentar os seus desafios dentro do novo mundo. Aqui em Bauru, do ponto de vista positivo, o Instituto Ampliata está fazendo uma discussão com cursos relacionados a essas e outras temáticas. E para isso nós convidamos a professora e a doutora Carmen Neme, que faz parte dessa equipe do Instituto, que faz essas discussões. Hoje, professor, agradecendo a presença da senhora aqui, nós vamos fixar um pouco no papel do homem. Aliás, eu vou fazer um exercício de ficar muito mais de sentinela aqui para ouvir, para poder convidar quem está em casa. E eu começaria uma palestra que a senhora está abordando este tema para discutir qual é o papel do homem. Esse é um grande debate hoje, porque à medida que a mulher for conquistando espaços sociais e outras minorias também, o que acabou acontecendo? O homem, o homem comum, esse homem do dia a dia, acabou sendo ignorado, acabou sendo meio que esquecido. Não só com relação a essas reflexões de um novo modelo, de um novo padrão de comportamento masculino no século XXI, mas principalmente também com relação às questões da saúde do homem. Então, muitos programas de saúde da mulher, o que foi fantástico, foi muito bom que isso tivesse acontecido, foram colocando a mulher num patamar mais positivo, no sentido de prevenção da doença, da profilaxia da saúde, e o homem acabou, na verdade, ficando em segundo plano, tanto com relação a essas questões de relacionamento, de lidar com afetos, de lidar com um novo padrão, com um novo modelo de comportamento e de atitude masculina numa sociedade tão modificada, tão diferente, como também com relação à própria saúde e à prevenção da doença masculina. Aliás, os dados que a gente acompanha aqui, sistematicamente, e isso vale em todo o Brasil, o homem vai muito pouco ao médico, seja preventivamente ou só quando a gente brinca no dia a dia, quando a casa cai. Quando a casa cai. Em geral, o homem frequenta muito mais, vamos dizer, farmácias, ambulatórios de atendimento rápido, e isso quando já está no auge dos sintomas, da dor, da doença. Ele não frequenta, por exemplo, unidade básica de saúde. A população é eminentemente feminina. E quando você conversa com o homem sobre isso, ele, em geral, reclama do atraso, demora muito, e que tem muita mulher. Então, é quase que, na totalidade, frequentado por mulher. Que é, vamos dizer, um nível de atenção à saúde primário, mas preventivo. O homem não faz essa prevenção. Haja vista a questão do próprio câncer de próstata, né? Que hoje a gente vê que, felizmente, há uma melhora nesse sentido, né? Menos preconceito, o homem está melhor informado. Então, tem procurado um pouco mais para a prevenção do câncer de próstata, que é um tipo de câncer que mata muito. Assim como o câncer de mama mata muito a mulher, no homem o câncer de próstata é uma das quatro primeiras causas de morte. Então, até nesse nível, há uma resistência, há uma dificuldade do homem de se envolver com questões de saúde. Dificuldade, só diria, do ponto de vista psicológico, de aceitar, enxergar esse novo mundo, ou uma concepção formada por uma série de razões que levou a ele esse comodismo ou essa falta de atenção? É muito mais uma questão mesmo sociocultural, né? Cujo modelo masculino pregava o quê? O homem é um ser que tem que ser forte, né? Não pode ser babão, não pode ser chorão, né? Ele vai a hora que, no pico do corvo mesmo, senão ele aguenta. Ele aguenta. Então, muito mais nesse sentido de não ter frescura. Tanto que o próprio homem, muitas vezes, rotula de frescura, muitas vezes um cuidado maior com a saúde e tal. Então, ele, na verdade, é uma questão muito cultural, muito mais cultural. Agora, se os homens, por uma questão natural, são criadas por mulheres e homens, onde está o comportamento aí para a gente começar a mudar esse parâmetro e entrar neles do ponto de vista da figura da mãe e do pai? Você tocou num ponto muito importante. Porque, embora hoje, os padrões de comportamento, tanto feminino como masculino, tenham mudado muito, até gerado uma confusão muito grande, tanto para o homem como para a mulher. Eu atendo muitas mulheres e muitos homens, jovens, adolescentes, muito confusos com relação, afinal de contas, né? Qual é esse novo modelo de homem que está se instaurando aí no século XXI? Só que, embora essas mudanças tenham chegado para valer, ainda nós vivemos um mundo muito machista. E esse machismo é tão impregnado na cultura, é tão arraigado, que está arraigado também nas mulheres. As mulheres são muito machistas. Embora elas exijam, por um lado, um homem mais delicado, um homem mais sensível, um homem mais empático com relação às questões femininas, por outro lado, muitas vezes elas cobram comportamentos tipicamente machistas. É um paradoxo na hora de criação dos filhos aí. É uma confusão mesmo, né? Com relação a qual é esse modelo de homem que nós queremos, qual é esse modelo de homem que uma nova sociedade, um novo século, né? Está exigindo, até porque as relações de trabalho, as relações familiares mudaram demais e o homem está assumindo novos papéis, o que é muito bom. Mas, por outro lado, há ainda, no fundo, muitas vezes, sem que a mulher até perceba, uma certa cobrança, uma certa expectativa daquele homem, né? No modelo passado, né? Do modelo machista, vamos dizer, né? Então, realmente, é como toda mudança social. Toda mudança sociocultural, ela é lenta, na verdade, né? É um processo. Do ponto de vista da discussão da masculinidade no século XXI, a senhora diria que nós estamos em fase embrionária de transição no tempo e na história, socioculturalmente? É, eu acho que nós estamos, sim, num processo de transição. Como eu estava dizendo, todo processo, ele é lento. E é um passo para frente, meio para trás, dois para frente, um para trás. Não é linear, né? Então, é um processo lento. Toda mudança no seu início acarreta um desequilíbrio, mexe no peso, nos valores, nas questões. Isso gera um desequilíbrio. Até que, num movimento de equilibração, se vá chegando a novos consensos, a novos pontos de equilíbrio. Estamos em pleno processo, em plena confusão, inclusive, para ambos, né? Para mulheres e para homens, com relação também a padrões femininos. Muito do que é hoje, né? Padrão de comportamento feminino assusta muitos homens. Muitos homens ficam muito perplexos, muito assustados, muito inseguros, também com o que eles consideram excessos, né? Com relação a mudanças de comportamento feminino. Eles ficam muito confusos também com isso. Apenas como um parêntese dessa relação, que dariam vários programas, costumo dizer para os jovens que estão na fase de maturação, aliás, tem uma máxima que a gente repete, sem empírico isso, de que as mulheres amadurecem mais cedo que os homens. Isso gera nos meninos, nos adolescentes, uma confusão talvez ainda maior nesse processo. Bom, mas eu vou passar para um outro ponto aqui. Valores e códigos dos homens. O que a gente pode considerar em relação a esse processo que nós estamos comentando? Então, toda mudança de comportamento, ela é acompanhada de mudanças de valores, mudanças de códigos, né? Mudanças, na verdade, de modos de ser no mundo, né? São modos de ser diferentes no mundo. E isso tem mudado também. Acho que a gente está no mesmo processo com relação a esses valores. Afinal de contas, né? O que é bom, o que não é bom, o que é positivo, o que não é positivo. Para um homem que, na verdade, está tendo que se renovar, está tendo que se adaptar a novas demandas, a novas solicitações, assumindo papéis, muitas vezes, tradicionalmente femininos. Hoje o pai, a figura do pai, por exemplo, felizmente, vamos dizer, na maioria, talvez, das famílias, é uma figura mais presente. Sim. Não fica aquela ideia só do trabalhador, do provedor. E está tendo, então, que lidar com questões muito distantes do universo masculino até pouco tempo atrás. Aí eu que me pergunto se isso gera esses estresses emocionais do dia a dia. O homem não está, nem só se culturalmente, como nós comentamos, preparado para isso. Eu imagino o enfrentamento disso no dia a dia. O que eu faço agora? Você tocou num ponto muito importante. Porque hoje todo ser humano, na verdade, é um ser humano estressado. O estresse crônico. O estresse não é doença. Mas o estresse que nós enfrentamos no dia a dia acaba gerando doenças, as doenças da adaptação. A mulher é também hoje um ser bastante estressado, né? Pelo acúmulo de tarefas fora de casa e acúmulo de tarefas em casa. Mas o homem, cada vez mais, está ficando também submetido a fatores de estresse com os quais ele não lidava anteriormente. Principalmente o estresse derivado de situações internas, para as quais ele não tem prática, não tem tradição de lidar, né? Porque as fontes de estresse podem ser externas ou internas. Internas. Sentimentos, emoções, mágoas, enfim, questões afetivas não resolvidas ou pouco identificadas, são fontes poderosas de estresse. Talvez mais poderosas do que as externas que você identifica mais fácil, enfrenta mais fácil. Hoje o homem tem sido bastante vítima desse tipo de fonte de estresse interno. E lida muito mal com isso. Enfrenta muito mal isso. Porque não tem tradição em lidar com isso. Não tem, muitas vezes não identifica aquilo que está ocorrendo. E com isso, a saúde também vai sendo muito prejudicada. O estresse está na base da maioria das doenças da atualidade, se não todas. Se não todas. Então, o homem já tem, já vive menos que a mulher, né? Ele vive, em média, oito anos menos que a mulher. Em todas as faixas etárias, a mortalidade masculina é maior. Sim. Seja por acidentes na juventude, seja por doenças. Então, ele já tem esse ponto, vamos dizer, desfavorado. Mas os pontos de vulnerabilidade estão em mais de uma faixa etária mesmo, que a senhora comentou. Em todas as faixas etárias. Na maioridade quanto na juventude. Em todas as faixas etárias. A mortalidade masculina é maior do que a feminina. Sim. A senhora diria que o homem perdeu algumas dessas referências ou ele está lidando com esse emaranhado de informações e papéis? Eu não diria que perdeu, mas ficou muito confuso. Porque ficou confuso para ele, ficou confuso também para a mulher e para a mãe, que educa. Educar como? Isso também com relação à menina. Mas como educar um menino em face... Para esse novo mundo. Para esse novo mundo. O menino que não pode ser mais aquele Brutamontes, não pode ser mais aquele comportamento agressivo, aquele comportamento masculino no sentido negativo até, mas que também para ela e também para a sociedade, precisa encontrar um meio termo, precisa encontrar um parâmetro. Como encontrar um parâmetro que, na verdade, está em pleno processo de mudança, em pleno desenvolvimento, em plena construção. Então, isso tem causado, tanto para homens como para mulheres e também na educação, algumas dificuldades. Professor, aí a gente volta para simbologias, às vezes absolutamente simples, mas colocadas em escala para quem está em casa, se transformam em números assustadores de experiências do dia a dia. E cada um, um exercício aqui, que se coloque lá dentro das suas relações entre homens e entre homens e mulheres. A questão sentimental, o direito do homem ir ao colo, chorar, colocar para fora, parecem coisas muito básicas, mas que estão colocadas nessa interrogatória aqui. Ainda estão colocadas, né? Hoje a gente já percebe uma certa mudança, já percebe uma permissão maior do homem, e até nos processos educativos, de que ele tenha sentimentos, né? De que ele se envolva com afetos, que ele possa chorar. Hoje não é mais aquela proibição, aquele tabu que era há alguns anos atrás. Mas ainda estamos longe de chegar a uma situação de maior igualdade aí entre homens e mulheres, né? Do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional. É mais difícil para o homem, realmente, né? Ele tem mais dificuldade, tanto que esses cursos que a gente tem dado, um deles é sobre habilidades sociais, e dentro das habilidades sociais, que são habilidades mais difíceis para o homem, entra um aspecto muito importante, que é a empatia, né? A compreensão empática, a capacidade de transitar nestas relações subjetivas envolvidas por afetos, e compreender isto. O homem é mais refratário a isso, ele é mais resistente a isso, ele lida mal com isso. Então, quando o assunto vai chegando perto, né? De questões mais afetivas, mais emocionais, em geral ele muda de assunto. Aliás, é tão refratário e irresistente que, em geral, usa o método antigo para poder se livrar ou fugir das discussões. Exatamente. E tem até aquela brincadeira que a gente faz, o homem não quer discutir relação, o homem não discute relação, né? Porque aquilo realmente representa uma dificuldade muito grande, abordar aquilo que ele sente. Então, ele reprime muito, ele guarda muito. E isso é fonte terrível de estresse, né? Muitas e muitas doenças, a gente sabe, têm uma influência muito grande dessas questões não resolvidas internamente. Porque isso acaba virando um tormento interno, né? Ele pode não falar, mas ele, na verdade, lembra, ele pensa. E nesse ciclone dessa questão de introspecção, de guardar para dentro de si, aí, das relações do dia a dia, eu estava fazendo um artigo outro dia, discutindo com psicólogas, felizmente, mas ainda em muito pequeno grau, os homens estão indo mais ao divã. Sim, com menos preconceito. Felizmente, com muito menos preconceito. Então, a gente nota, realmente, que está tendo, né, assim, um progresso nesse sentido, menos resistente, mas ainda uma grande dificuldade de chegar a isso. Mas já mudou bastante com relação a alguns anos atrás. Porque alguns anos atrás, era a mulher que procurava, né? Em todas as áreas da saúde. E, às vezes, para discutir o problema do homem, de casa. O homem vinha a partir da mulher. Sim. Hoje, a gente anota a procura direta por vários homens. E até isso, né, da mulher vir a partir do homem. A gente já tem esse tipo de situação. O que era, vamos dizer, impensável, né, há alguns anos atrás. Nessas discussões lá no curso do Instituto Ampliata sobre a questão das habilidades sociais, entra em que grau, para a senhora ponderar para nós da experiência, a questão, por exemplo, do homem ser flexível a essas diferenças, compreender o outro, que é o do universo masculino e feminino. Mas como fica o homem nessa situação de olhar para o outro e olhar para o ambiente coletivo? Então, isso é uma das coisas que ele está tendo que aprender. Até porque hoje se exige também em termos de emprego, de trabalho. É uma outra maneira de se relacionar também nos ambientes de trabalho. Então, ele está tendo que aprender essas novas habilidades, principalmente em áreas em que ele se envolve hoje e que há poucos anos atrás ele não se envolvia. Por exemplo, uma questão. Temos agora, dia 15, agora o Dia do Homem, né? comemorando o Dia do Homem. Uma das questões, por exemplo, que se debatia, que se debate, até quando se pensou nesse Dia do Homem, foi o preconceito que ainda existe quanto à entrada do homem em certas atividades sociais e humanas que ficaram como sendo um reduto feminino. Então, é um preconceito. E, por conta disso, ele acabou se envolvendo muito mais em trabalhos mais mecânicos, mais práticos e não desenvolveu essas habilidades de relação interpessoal que hoje todas as empresas pedem, exigem. Então, ele está tendo que aprender. Um dos focos é esse. Agora, se nós estamos falando nessa tentativa de compreensão um do outro, ainda olhando sobre o foco, sobre o vetor masculino, os homens conseguem entender o universo feminino? Olha, eu acho que é uma busca. Acho que eles estão... Muitos estão tentando compreender. Em geral, ainda a mulher não se sente tão compreendida. Isso está claro, pelo menos as diferenças emocionais, hormonais de cada gênero. Eu acho que isso é muito importante, a gente lembrar que, embora a gente lute por participações iguais, por direitos iguais, pelo direito do homem comum de ser um pai de família, de ser um educador, de ser um marido, de ser um companheiro, enfim, de trazer também para as relações a sensibilidade que ele reprime, nós não podemos ignorar que existem diferenças, até do ponto de vista biológico. Então, essas diferenças ainda trazem muitos conflitos e muitas confusões, tanto para o homem como também para a mulher. Por exemplo, com relação à sexualidade. É muito difícil, às vezes, para a mulher, como é difícil também para o homem, compreender certas peculiaridades que existem, de diferenças, de comportamento sexual, tanto para o homem como para a mulher. Então, muitas vezes, é difícil para a mulher entender um comportamento sexual mais direto, mais... E para o homem entender, por exemplo... Mais incisivo, por exemplo. Que brigou a semana passada, mas ainda para a mulher está pesando. Ela ainda está magoada, está ressentida. Ele já subtraiu, já... Então, há diferenças ainda culturais, muitas delas culturais, mas há diferenças também biológicas que não podem ser ignoradas. O importante é que esse tipo de conversa, em que os corações possam se abrir e se possa falar sem medo, sejam mais frequentes, que haja mais diálogo. Essa é uma das questões importantes que se coloca hoje para se chegar a um melhor entendimento entre os gêneros, que, na verdade, é o que a gente busca. A gente busca um entendimento maior, melhor, um companheirismo maior entre os gêneros. E isso tanto é uma busca do homem como também é uma busca da mulher. E hoje, né, é interessante que o homem admite com mais facilidade e mais diretamente essa busca. Admitir já é um grande avanço. Já é um grande avanço, né? Ele já admite, ele já identifica o desejo dele de poder, por exemplo, ter um relacionamento mais aberto, mais sensível, mais afetivo, coisa que não era discutida e nem aventada há 30, 40 anos atrás ou menos. Às vezes, a gente deixa por uma série de razões que a gente está discutindo aqui de colocar o lofote sobre as questões mais habituais do dia a dia e que passam despercebidos. Outro dia, eu fiz um artigo falando sobre o universo dos homens que se beijam no rosto, que é cultural em algumas civilizações, mas, nossa, aqui ocidental... Nossa, é. Mas eu espantei com a quantidade de homens que reagiram a essa questão, tu imagina? Contra, é. Num processo que confirma um pouco do que a gente está falando do ponto de vista de comportamento aqui. Mas você vê, né, como é uma coisa interessante. É muito comum, por exemplo, ou pelo menos, né, há 20 anos atrás, pelo menos, que o pai, por exemplo, beijasse a filha, bebê, e não conseguisse beijar o filho, bebê. Isso a gente, né, identifica muito um desejo até de abraçar, beijar, do jeito que faz com a filha, mas uma dificuldade... Uma simbologia de transformação da afetividade. Exatamente. Isso é notório. Quando a gente observa, muitas vezes, as relações pais-bebê, ou até em psicoterapia pais-bebê, se nota, com frequência, essa dificuldade, às vezes, do pai, né, de ser tão carinhoso com o filho menino como é com a menina. Tem, inclusive, né, observações, você pega, né, uma delas, puseram um bebê com macacauzinho cor-de-rosa. Deixaram ali e vinha uma pessoa sentava e pegava o bebê. Quando o macacauzinho era cor-de-rosa, ó, com toda delicadeza, tanto homens como mulheres, quando o macacauzinho era azul, ah, sacudia, quer dizer, uma mudança até na maneira de embalar o bebê, de conversar com o bebê, quer dizer, isso já vai gerando, né, já vai produzindo um comportamento completamente diferente entre homens e mulheres, né? Mas que bom que na busca dessas empatias todas, a gente está aqui conversando em século XXI sobre essas relações, não no dia do homem em si, que é comemorado, enfim, fixada a data muito recente, né, de 99, olha o tamanho de que está arraigada, só apenas em 99, ela fixada como 15 de julho, mas de estar absorvendo e tentando transferir esse tipo de relação no dia a dia. É, eu acho que é uma das coisas que a gente ainda tem carência, sabe, de ter discussões, reflexões, na verdade, nós não temos um modelo pronto, não temos modelo pronto de nada, são modelos em construção e de ambos os lados. A gente está falando do homem, mas é claro que quando você fala do homem, você está falando também das mudanças no gênero feminino, nos padrões de comportamento feminino e vice-versa. Na verdade, há ainda um desencontro importante entre homens e mulheres, principalmente entre jovens. É uma coisa que tem me chamado muita atenção. Como que, na verdade, existe, né, uma carência e um desejo, tanto por parte de homens como de mulheres, e hoje, admitidamente pelo homem, de ter, por exemplo, um namoro. Sabe, um namoro. Uma relação mais profunda, mais próxima, né, não só o ficar, mas o desejo de ter uma relação mais aprofundada. E um temor muito grande disso. E uma dificuldade muito grande de aceitar isso ou de buscar isso, né, na prática. Mas, na verdade, existe o desejo, né? Então, a gente vê que hoje, aliás, esse é o mal dos nossos dias, né? Eu diria que a patologia dos nossos dias, que é a solidão. A solidão. Então, hoje, embora esses modelos de comportamento masculino e feminino estejam se aproximando mais, mas ainda há um buraco aqui, né? Há uma solidão muito grande, tanto de homens como de mulheres, que, na verdade, é uma busca pelo encontro, mas ainda um desencontro muito grande. E, por outro lado, embora em fase de transição para a evolução dessa questão das relações comportamentais e cada uma das singularidades masculinas e femininas, um produto de uma formação social que tende a nos relacionar homens entre homens ou com mulheres isoladamente, de forma mais individualizada. Tornando difícil essa aproximação mais difícil. Desejada. Desejada. Isso que é interessante, né? Há um forte desejo disso. Tanto que você vê, né? Programas e, enfim, aplicativos, tudo tentando aproximar, né? Tentando fazer as pessoas se aproximarem. Mas, na verdade, um medo muito grande de envolvimento. Um medo muito grande de envolvimento. Uma desconfiança muito grande ainda, né? Com relação a um envolvimento maior. Então, a gente observa isso ainda com frequência. Deixar o telefone do Instituto Ampliata aqui, os dois telefones para quem quiser saber sobre os cursos, enfim, buscar mais informações. Está no rodapé da página 3879-6739 ou 6740. Se acompanham conosco. Agradecer a professora por ter vindo conversar conosco e colocar uma reflexão final, por mais simplista que ela possa ser. dentro dessa efervescência toda, o homem ainda tem medo de amar? Tem. Eu acho que ainda tem medo. É aquilo que eu estava dizendo, né? Ele deseja muito amar e ser amado. Mas ele ainda tem medo. Tem muito medo. E eu acho que uma das coisas importantes que uma mulher pode fazer ainda numa relação é conseguir tocar esse ponto no homem. Quando ela consegue tocar esse ponto no homem, ela consegue muitas vezes abolir essa resistência ou diminuir essa resistência. Só que, por outro lado, o que a gente vê é que, infelizmente, as mulheres estão perdendo muito também da sensibilidade. Então, a gente vive hoje uma série de paradoxos. O homem tendo que assumir a sua sensibilidade, deixar que essa sensibilidade apareça e se desenvolva e a mulher precisa reencontrar muito, ainda, muitas vezes, essa sensibilidade que nessas mudanças também de modelo feminino muitas vezes acabaram se perdendo. Então, é uma... Eu diria que é um processo de ambos os lados de encontrar de novo esse elo perdido que faz com que ainda exista e subsista esse medo de amar e de ser amado. Muito obrigado. Você que está em casa, a gente convida vocês a continuarem conversando sobre a vida, sejam entre homens, entre mulheres ou nos casais, nas relações do dia a dia, para que a gente possa mergulhar um pouco no universo além das nossas superficialidades. enfim, tentar cada dia construir um mundo melhor.